Se um dia alguém perguntar por mim Dias que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, as minhas preços Pela sua carreira só Que me voltas a cair Eu sei Que não se eu não sozinho Talvez de viver Possa volta a aprender Eu sei Que não se eu não sozinho Eu sei Eu sei Que não se eu não sozinho Eu sei Eu sei que não se eu é sozinho Também eu não tentarei Posso me voltar a aprender Se o teu coração não quiser sofrer Não sei ter paixão Não quiser sofrer Se eu não me fazer plena Enquanto eu vou falar O meu coração pode me mostrar O meu coração pode me mostrar O meu coração pode me mostrar O meu coração pode me mostrar